E você sabe o que o seu filho anda fazendo na internet? Quais jogos ele acessa? Conversar, impor limites não significa invasão de privacidade. É também uma forma de amar e de dar segurança a crianças e adolescentes evitando tragédias como o suicídio, por exemplo. Ficou curioso com esse assunto? Então assista ao programa Estúdio 4 desta semana. O programa vai ao ar hoje às 11 horas da noite e tem reprise amanhã às 8 da noite e uma última exibição na sexta às 11 horas da noite. Toda vez que a indústria pega uma matéria-prima e transforma em um outro produto de forma geral, ocorre um processo químico. Isso é possível com produtos agrícolas, rede alimentícia, farmacêutica de plásticos, cimento e vidro. As possibilidades são inúmeras e a UPF conta agora com um laboratório que auxilia nessa transformação. O laboratório pertence ao curso de Engenharia Química. O curso de Engenharia Química é oferecido na UPF desde 2014 e já aguardava por um laboratório próprio há bastante tempo. Isso porque nas etapas mais avançadas do curso, os alunos precisam de um laboratório adequado para o exercício profissional. Esse laboratório vem como uma preparação para nós entrarmos na indústria, por mais que seja em pequena escala, a gente pode ter uma noção bem ampla do que vai acontecer lá dentro. Então, são equipamentos que a gente usa em indústria e que isso vai fazer uma qualificação muito grande para nós no mercado de trabalho, vai fazer um diferencial para nós. Com a chegada dos equipamentos, é possível trabalhar toda a parte de operações unitárias e dos processos químicos, assim como a absorção, o cálculo de reatores, a parte de catálise e destilação. A gente está falando daquele processo onde envolve uma reação química e um processo onde tenha algum equipamento que transforma a matéria-prima num produto, num produto final ou não. Claro que no laboratório nós não vamos fazer um produto. Nós escolhemos uma parte da elaboração dessa transformação da matéria-prima para que ela chegue ao final, a um produto. Ali no laboratório nós temos alguns equipamentos, por exemplo, que a gente pode obter. Vou mostrar um exemplo que todo mundo conhece, bebidas alcoólicas que são destiladas, como o uísque, a cachaça. A gente até pode obter ali, desde que ela tenha sido antes previamente fermentada. O laboratório vai beneficiar diretamente os cerca de 500 alunos da engenharia química, mecânica, de alimentos e do curso de química. Não é como falarmos em excelência acadêmica se não tivermos uma infraestrutura adequada para oferecer aos nossos acadêmicos, para que eles consigam fazer todo o seu estudo, todo o seu aprendizado num espaço que tenha as condições para esta formação. Estamos aqui inaugurando um laboratório novo, um laboratório que vai servir o curso de engenharia química e temos absoluta certeza que este laboratório vai proporcionar a todos os acadêmicos, aos professores, além da formação, também trabalhos de pesquisa, mirando, quem sabe, o envolvimento direto desses profissionais com o mercado. Mas não é só a comunidade acadêmica que ganha com essa novidade. O público externo também vai poder usufruir dos serviços oferecidos pela UPF por meio deste laboratório. Todos os setores voltados para a área de química, como a parte de cerâmica, a parte de, vamos dizer, a parte de cerâmica, a parte de pedras, a parte de confecções, a parte de catálise, a parte de tintas, tudo isso a gente pode trabalhar nesse laboratório também, porque ela está envolvendo reações químicas. Então, já de imediato, a gente pretende, se houver demanda, atender as empresas, as cachaçarias da região que têm uma demanda muito grande. A partir de hoje, Soledade faz o cadastramento biométrico dos eleitores do município. A coleta de dados vai até 13 de dezembro. Para agendar o atendimento, é só entrar no site tre-rs.jus.br. O cartório funciona das 10 às 5 da tarde, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. A temperatura deve subir e pancadas de chuva estão previstas para os próximos dias aqui na região. Previsão de uma quarta-feira com sol e poucas nuvens em Passo Fundo, mínima de 14 graus, máxima de 26. A quinta-feira marca céu encoberto com chuva durante o dia, mínima de 15 graus e máxima de 21. Mais de 20 anos de pesquisa e ações para a preservação do papagaio charão e do papagaio de peito roxo rendeu um reconhecimento nacional. O trabalho realizado pela AMA, a Associação dos Amigos do Meio Ambiente de Carazinho e UPF, é finalista do Prêmio Nacional da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. Bom, e agora a escolha do vencedor vai ser por votação eletrônica. Ele é pequenino, tem apenas 32 centímetros de comprimento e 280 gramas de massa corporal. A plumagem geral é verde e, quando adultos, apresentam uma máscara vermelha que se estende até a região posterior dos olhos. Também tem a cor avermelhada no encontro das asas e nas polainas das patas. O papagaio charão é uma espécie ameaçada de extinção. Vive nas matas de Araucárias, especialmente no norte e nordeste gaúcho e sudeste catarinense. Além do papagaio charão, outra espécie que necessita de cuidados é o papagaio de peito roxo. Ambos se alimentam do pinhão, semente das Araucárias, e nas florestas é comum vermos as aves nos meses entre março e julho. A UPF e a AMA, Associação dos Amigos do Meio Ambiente, realizam há mais de 20 anos pesquisas e ações para a preservação das duas espécies de papagaios. E todo este envolvimento gerou frutos. O Projeto Charão é finalista do Prêmio Nacional da Biodiversidade, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Por isso, hoje, terça-feira, dia 2 de maio, você que quer ajudar esse importante projeto da Universidade de Passo Fundo, pode ajudar, sabe como? Através do voto popular. Mas, para explicar melhor, a gente está aqui com o coordenador do Projeto Charão, o professor Jami Martinez. Primeiro professor, parabéns por essa importante indicação. Muito obrigado. É o Prêmio Nacional de Biodiversidade. É uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, no sentido de dar à sociedade brasileira um conhecimento maior sobre os projetos de conservação da nossa biodiversidade aqui no Brasil. Já estamos convidados a ir à Brasília, onde serão definidos os vencedores de cada categoria. Então, nós estamos pedindo um apoio de todos os nossos ouvintes, toda a nossa comunidade, para dar esse apoio ao Papagaio Charão, ao Papagaio de Peito Roxo, que são habitantes da floresta com araucárias, pedimos o voto no site do Ministério do Meio Ambiente. E querendo ou não, né, professor, apoiando esse projeto, além de estar ajudando os papagaios, está ajudando a floresta também. Exatamente. Hoje, uma das principais estratégias de conservação para as espécies ameaçadas é nós conservarmos o seu lar, o seu hábitat. E a floresta com araucárias é um ecossistema único do sul do Brasil e abriga uma diversidade tão importante que nós temos como representantes os dois papagaios, o Charão e o Peito Roxo. Nós queremos que sempre tenha muita floresta com araucárias, para que toda a nossa sociedade tenha pinhão e que a fauna silvestre também encontre o pinhão na quantidade adequada para eles. Ok, professor, novamente parabéns. Lembrando, então, que você pode ajudar através do voto popular. Começa hoje, então, terça-feira, dia 2 de maio. Aí está o endereço para você acessar e ir lá e escolher esse projeto tão importante, o projeto Charão. Ok? A gente volta para o estúdio. Só para reforçar, o endereço é esse que você está vendo aí na tela, MMA.gov.br. Aí vai ter um link para a votação e é só você escolher, então, o projeto Papagaio Charão e votar. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente te espera com outras informações ao vivo, ao Meio J30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho